Ótimo. Diz-me uma coisa, achas que vocês os Youtubers são os novos concorrentes da televisão? Eu acho que agora eu conheço isto o digital e há muita gente que se calhar antes vinha mais televisão e agora começou a ver mais Youtube. O pódio podemos acabar-se cá por considerar, mas eu acho que sinceramente dá para considerar as duas coisas porque são duas coisas bastante distintas. A televisão e o Youtube são coisas que não têm nada a ver um com o outro, por isso acho que dá para aliar as duas e acho que... Uma não impede a outra, basicamente, mas sinto que se calhar há muita gente que se calhar via mais televisão antes, agora está mais no Youtube porque tem muito mais fácil acesso. Basta estar no telefone e conseguimos ter acesso a qualquer tipo de conteúdo e ao nosso conteúdo favorito. Mas tens noção que a vossa geração, a geração mais nova, vê muito pouco a televisão? Minha geração mais nova? Vê muito pouco a televisão? Sim, sim, e eu tenho imensa noção disso porque eu própria já não vejo a quantidade de televisão que vi antes, quando era mais nova, via muito mais, agora sinto que estou muito mais no computador e tudo, até filmes e essas coisas todas, já dá para ter acesso no computador. E estou muito mais no Youtube, tenho lá imensos Youtubers que gosto e conteúdo que eu gosto e dá imenso jeito. Está bem, ótimo. Olha, o Miguel da Milenar tem o teu contacto. Miguel da Milenar tem. Eu estou a fazer um comentário sobre Youtube e televisão e queria falar contigo também, queria-te fazer uma entrevista. Ok. Está bem? Mas tu és do Porto. Sim. Eu vou estar no Porto esta semana. Tu estás cá? Sim. Estás? Estás? Está bem, está bem, era fixe. Eu mando-te, se calhar, lembras-te que eu te entrevistei num vídeo. Sim, sim, mas ao porto eu te entrevistei, sim, lembro-me perfeitamente. Pronto, que o contacto, a gente também pode. Ok, bom, combinado. Obrigada por ter visto. Obrigadíssimo, bom trabalho. Obrigada, tchau. Gosto muito destes vídeos, então obrigada. Vai ser entrevistado o Inês? Sim. Tchau, tchau, tchau.